. 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 Gostaria de mostrar para vocês, olha aqui, automatizador pivotante, novo designer, um automatizador com uma tecnologia brushless, um automatizador que você pode usar junto a painéis solares. Se você comprar um kit de automatizador pivotante PPA, painéis solares não vai parar mais seu portão, não necessita nem estar conectado à energia elétrica. Vem conhecer essa novidade, vem para cá com a gente, vou mostrar mais novidades para vocês, vem comigo aqui, vamos lá senhores, olha lá, temos aqui automatizador, vocês me deixam mostrar para eles, por favor, automatizador basculante brushless 24 volts. Aqui dentro, uma bateria, você não vai ficar mais para o lado de fora da sua casa. PPA, velocidade, conforto com segurança. Vem visitar a gente, estamos aqui hoje e amanhã, das 13 às 20 horas. Vamos lá pessoal, cancelas automáticas. As nossas cancelas também tem novidades. Olha, vocês pediram. A cancela tem luzes de identificação, vermelho e verde, aberto e fechado. Além disso, na mecânica, você tem polia ou você pode trabalhar com corrente. E se você quiser destravar, veja que legal, uma porta de inspeção, solta a alavanca e movimenta a barreira manualmente. Olha a luzinha mudando, a tensão vai mudar. Aí, gostaram? Vem ver ao vivo, vem para cá com a gente.